Nossa, que lindo. Eu gostei daqui. E aqui está a nossa fonte de chocolate. Você está pronta para lutar por isso? Eu aviso, não será fácil. Você precisa colocar as mãos atrás das costas. Muito bem. E bom começo. Eu mantenho o tempo. Boa sorte a todos. Primeiro, você precisa pegar uma caneta. Não é tão fácil quanto eu pensava. Viva! Consegui. Agora você pode desenhar. Você é tão boba. Estamos ocupados há muito tempo. Nada. Agora te alcanço. Acho que estou indo muito bem. Vamos ver como me está. A base está pronta, mas não gosto nada disso. Algo está errado. Já sei. Eu vou fazer um desenho muito bonito. Você precisa usar um marcador. Você viu como eu habilmente removi a tampa. Ótima ideia, Mi. Nesse ritmo, você vai me vencer. Ah, o que foi isso? Por que a Jennifer caiu? Eu só queria tirar a tampa do meu marcador. Bem, Mia, está um passo à minha frente novamente. Ela faz uma linda fonte. O que fazer? Ah, já sei. Uma pena comum vai me ajudar. Estou espirrando. Ah, ah, ah. Psh, agora. Oh, não. Oh, não. Olha o que aconteceu. O meu desenho. Ele está coberto de tinta. Jennifer, como você pode fazer isso? Kate, do que você está rindo? Mas é tão engraçado. Engraçado? Eu não acho. Mia, por que você espingou tinta em Mia? Isso é muito engraçado. E se você espirrar, seu desenho também será ainda mais divertido. Jennifer, o que você está assistindo? Você também quer me bater na mão quente? Ufa, parece que está na hora. Você tem muita sorte. Então, vamos ver o que vocês têm aí. Mia estragou meu desenho. Eu sabia que você não ia gostar. Preciso que meu trabalho também não seja melhor. Tudo por causa da Jennifer. Meninas, vocês me chatearam. Isso é muito mal. Tenho certeza que você vai adorar meu trabalho. Para ser honesto, não há muito por onde escolher. Certo, Jennifer. Você venceu. Pegue a fonte. Uau, legal. Ele é tão grande. Olha só, perdedores. Eu queria experimentar este chocolate por tanto tempo. E agora meu sonho se tornou realidade. Oh, meu Deus. Não devemos apenas sentar e assistir. Tenho que roubar o chocolate dela. Vamos, antes que ela bebe tudo sozinha. Foi uma ideia brilhante, Mia. Hum, gostoso. Ei, para onde? Todo o meu chocolate foi. Decidimos tirar um pouco de você. Mas é tão injusto. Apresento a você e seu novo prêmio. Ele é realmente fofo, não é? Oh, sim. Um verdadeiro anjo. Venha aqui, amigo. Uau, qual é a surpresa. Temos que desenhar cocô? Mia, você é tão inteligente e bravo. Vamos lá, até um bom. Sim, não parece muito bom. Eu realmente não quero desenhar isso, mas vou tentar. Não há outras opções. Além disso, acho que será fácil. Bem, eu estou atrás. Preciso recuperar o tempo perdido em breve. Acho melhor desenhar com o peixe do que com a boca. De onde vem esse cheiro? Eca, Mia. Ótimo, já eliminei o meu oponente. Agora você pode começar a desenhar. Minhas chances de... Não conseguir essa porcaria estão aumentando a cada segundo. Só resta um pouco mais de esforço. Bom, a Mia já está desenhando, mas eu não consigo nem pegar uma caneta. E vai finalmente conseguir. Estou um passo da vitória. Vamos lá. Ups, perdi meu marcador. Onde ele está? O que eu vou desenhar agora? Eu preciso exatamente dessa cor. Ok, vou procurar. Mais uma vez? Qual é o castigo? Uau, Mia está quase pronta. O tempo está se esgotando. Pode parar? Onde estão suas obras? Oh, não. Não tive tempo de fazer nada. E eu estou completamente pronta. Talvez você ainda goste. Parece tão... Vamos ver o que tem outros? Uau, eu tentei muito. Eu vejo muito bem, Mia. Que horas são? Parece que eu dormi demais. Não vale a pena. Eu entendo tudo. Kate perdeu. Oh, não. Não é minha culpa. Eu estava dormindo por causa da Mia. Vou ter que comer isso agora? Ufa, isso parece nojento. Não sei como colocar isso na minha boca. Vou tentar pelo menos lamber. Oh, que doce. E a pasta de chocolate? Estou pronta para comer isso de manhã e à noite. Fabuloso. Eca, o que você está fazendo? Chega. Podíamos ver isso. Você não faz ideia de como é gostoso. Vou vomitar agora. Melhor parar. Talvez você queira tentar. E aqui está mais uma fofura. Ai, que fofo. Que charme. Sente-se, querido. Teremos que esperar um pouco enquanto as meninas fazem seus trabalhos. Ok. Vai em frente. O fofo será meu. Aqui você vai ver. Nós fomos feitos um para o outro. Acho que maquiagem de gato vai combinar muito bem comigo. Um lápis branco. Inútil. Prefiro usar um azul. Veja como brilhante. Exatamente o que é necessário. Agora vamos dar uma olhada nos olhos. Você realmente faz tudo. Espero que o desenho fique bem. A mim também. Você ainda não tem chance de ganhar. Relaxam. Vou desenhar olhando no espelho. Muito mais fácil. Ninguém pode me vencer, com certeza. Bem, eu já completei a maior parte do desenho. Jennifer, como você está? Eu não sei o que vai acontecer. Eu realmente gosto do processo. Eu também. Ainda faria. Você está usando um espelho. Não é justo. Por que você me empurrou, Mia? Olha o que está acontecendo. Isso é certeza. Você precisa ensiná-la uma lição para que ela não quebre mais as regras. Kate, você não obrigou a fazer isso. Desculpe. Não há necessidade. Pare, Mia, por favor. Meu desenho sumiu. Por quê? Me esforcei tanto para isso. Mas você nunca mais quebrará as regras. Parece que Mia já está confiante em sua vitória. Não gosto disso. Ei, Mia, posso te distrair? Parece-me que seu desenho parece de alguma forma não muito boa. Não se preocupe. Eu te ajudo. Vamos corrigir agora mesmo. O que está acontecendo? O que você está fazendo? Então, como eu apareço agora, melhor? Muito bem. Bom assunto. Veja que todos estão prontos. Isso é ótimo, porque o tempo acabou. Baby, não olha para este lado. E eu? E ainda é pior. Verdade, mas Jennifer consertou tudo. Você me enganou. Eu não entendo o que está acontecendo lá. Parece que você não tem muito por onde escolher. Jennifer ganhou. Vá até ela. Viva! Eu fiz isso, Mia, fofo. Vem cá, eu vou te abraçar. Por que você quer tanto espirrar? Ai! Parece que a Jennifer é alérgica. E para melhor, podemos levar o gatinho. Algo não me parece certo. Vai ter algum descanso. Uau! Quantos molhos! Você já sabe o que vai desenhar? É hora de mostrar exatamente o que é. Ufa! Peixe cru enorme! Acho que ninguém quer pegar. Queremos que nós esforçar. Para não sermos os piores. Molhos à sua disposição. Boa sorte, meninas! Tempo! Estou pronto para lutar até o fim. Você não está sozinha, Mia. O que está acontecendo, Jennifer? Você está jogando lixo na minha cara. Ups, desculpe. Não pensei. E simplesmente outra gente. Espero que nenhum de vocês me incomode novamente. Chegou a hora do seu desenho. Vamos ver o que temos aqui. Que chup, parece muito brilhante. Fica bem no papel. Oh, eu gosto mais de amarelo. Vou ficar com ele. Olha como é lindo. Exatamente o que é necessário. Aliás, desenhá-lo é um prazer. É tão legal. Pena que o molho acabou tão rápido. Será que escolhi outro? A mostarda é perfeita. Um tom um pouco diferente, mas eu também gosto. Vou colocar ketchup no meio. Ótima combinação de cores. Ninguém pode me dizer. Com certeza que isso é ruim. Nossa, a Mia já tem um desenho. Sim, não me resta muito. Retoques finais? Parece que estou atrasada. Precisamos urgentemente de algo. Ah, já sei. Vou pintar com todos os molhos de uma vez só. Mas como eles cheiram deliciosos no registro. Vou experimentar pelo menos um pouco. Hum, legal. Impossível romper. O que você está fazendo, Jennifer? Controle-se. Caso contrário, você não terá nada para desenhar. Que isso? Acabei... Oh, não! Sobras de molhos caíram bem em cima do meu desenho. Droga! Não quero aborrecê-lo, mas o tempo está se esgotando. Me esqueci completamente disso. Chega! Gostoso! Oh, não! Não desenhei nada. Como eu consegui fazer isso? Um fracasso. Minha tem um ótimo desenho. E eu definitivamente perdi. Mas ainda não acabou. Desculpe, molhos derramaram no meu desenho. Enquanto ninguém vê, você precisa mudar rapidamente os desenhos. Ah, vamos ver o que os outros têm. Aqui está o meu peixe. Hum, realmente é bonito. Difícil argumentar com isso. Como você gosta do meu desenho. É uma ficha limpa. Não pode ser. Foi enganada. Jennifer trocou nossos desenhos. Agora isso não pode mais ser comprovado. Então você vai ter que comer peixe. Mia, desfrute sua refeição. Não gosto desse cheiro. Horrível. Não há nada que você possa fazer. Você deve comê-lo. Eu tenho um plano brilhante. E vou cozinhar o peixe. Acho que vai ficar muito mais gostoso. Então, acontece que... Hum, do queimador não é fácil. Isso é certeza. Desculpe, Jennifer. Foi um acidente. Mas, para ser honesto, você teve que merecer, né? Vamos fritar meu peixinho corretamente. Nossa! Que crosta deliciosa. Não vou dizer não a este prato. Eu tentaria também. Tarde demais. Você fez de tudo para conseguir esse peixe para mim. Quem está batendo aí? Isso é para mim. Olá, olá. Isso é para você. Ok. Aqui, seu pedido. Oh, como é pesada essa caixa. Interessante. O que ela pediu aí? Hum, veremos. Aham. Aqui tudo para fazer minha cama de sonhos. Nossa, que grande madeira. Preciso colocar no chão. O que ela está pensando? Ups, caiu na caixa. E aqui? Minha muralha. Que grande. Quase tudo eu fiz. Obviamente, ferramentas. Ups, está doendo. Bom, eu preciso tirar isso, essa caixa. E o que ela vai fazer agora? Bom, Mary, vamos lá. Vamos fazer isso assim. E isso assim. Nada mal. Tudo vai ser tão legal agora. Sim, eu sou... Construtora de mato. Eu sempre sonhei. Com essa cama, Lilith. Bom, a cama agora é melhor que a minha. Ok. Vamos comprar e vamos aguardar o motoboy. Meninas, isso é para você. Pode entrar. Obrigado. Estou pronto, Miss. Vamos lá. Uau. Que lindo. Claro. Bom, tudo certo. A calma está aqui. Vamos colocar a decoração. E um pouquinho da cor. Vamos colocar os quadros para ficar mais aconchegante. Verificamos. Está tudo funcionando. Ficou legal. Nossa. Nossa. Olha só. Levanta aqui, achou, vizinha. E aí? Quem é melhor? Ai, doeu. E o que que a vizinha está fazendo aí? Não precisa olhar. O que que eu vou escolher? Aham, tenho uma ideia. Eu já sei. Eu vou pegar tudo. Eu acho que... Isso aqui nada mal. E esse pano também vou precisar. Eu não tenho um monte de dinheiro, mas eu tenho. Uma imunização, rica. Acho que está ficando legal. Está parecendo nada mal do que a da Jennifer. Ai. Mary, o que que você está fazendo? Nossa. De onde ela tirou essas cortinas? E assim de pano, eu vou fazer a rede. Legal. Tão confortável. Tão gostoso de descansar. E aí? Está queimbejando? Acho que estou com tédio. Eu acho que vou pedir algo e que a Mary vai ficar com muita inveja. Sim, estou indo. Olá, miss. Aqui é seu pedido. Exatamente. Colocou aqui. Ok. Vamos fazer. Está tudo pronto. Aqui. Seu honorário. Obrigado. Tchau, tchau. Espero todo mundo para a festa no meu quarto. Olá, meninas. Olha só essa casinha. Nossa, Jennifer. Super aconchegante. Nossa festa é fechada. Ninguém pode entrar. Então, chegou o tempo para fazer a festa. Uau. Eu acho que eu teria uma ideia. Vamos. Pano. E agora vou tirar toda a louça. E aqui, meus amigos fiéis. O que eu estou fazendo de novo? Eu vou aumentar o som. O que é isso? Acho que a Mary está super feliz. Chega. Chegou as tentativas cruéis. Alô. Então, quero reclamar para a segurança que eu tenho muitos barulhos. E aqui a segurança. Olá, qual o problema? Vamos, eu vou mostrar tudo para vocês. Aqui. E elas. Vamos verificar agora mesmo. O que está acontecendo aqui? Quem é você? Vocês têm reclamação, miss. Imagina. Eu já sei como verificar esse problema. Então, obviamente, eu posso fechar olhos. Tchau, tchau, miss. Ei, o que é isso? Ah, já sei. Bingo. Então, eu vou fazer minha festa. O que eu tenho? Esse globo maravilhoso brilhante. E com esse CD, eu vou fazer algo interessante. Eu tenho certeza que a Jennifer vai morder os cotovelos. Ótimo. Vamos pegar esses pedaços do CD e vamos colar no globo. Como é lindo. Está pronto esse globo. Agora, esse disco vai ser esse ambiente. Que legal. E do resto, vamos fazer algo para a parede. Meu quarto está tão brilhante. E, claro, eu vou colocar a música. E com alto-falante, vai ser muito mais alto. Que legal. O que está acontecendo? Uau. A mãe, ele está legal. Vamos lá? Olá. Chegamos para a sua visita. Seu quarto está maravilhoso. O que podemos inventar? Aham. Eu tenho algo bem legal. Nossa, como é legal. E agora, eu preciso o cabo. Aqui, a guirlanda está pronta. Preciso colocar. O que eu estou inventando? Ai, como é aconchegante. Adoro minha casinha. Bom, venha cá. Aqui, por favor. Ok. Eu preciso que fique tudo brilhante aqui. Melhor do que o da minha vizinha. Sim, ótimo. Exatamente isso que eu estava precisando. Parabéns, está tudo funcionando. Isso é para você. Obrigada. Ai, que lindo. Bem melhor do que você. Oh, o que está acontecendo? Oh, não. Fogo. Nós temos extintor. De fogo. Vamos apagar com isso. Não fica com medo, Jennifer. Está tudo sobre o controle. Bom, eu terminei. Não, não. Mas minha casinha está toda estragada. Desculpa, Jennifer. Mas você pode sempre morar no meu. Ok. Vamos na sua casinha. Aqui é mais aconchegante. Sim, muito fofo. Aqui, Peggy. Aqui, meus amigos de pelúcia. Aqui a sua passagem. Perfeito. O que é isso? Com animais dentro do avião e proibido. Oh, não. Não posso deixar esse coelhinho. Mas eu já sei onde posso esconder. Ninguém nem vai ver. Perfeito. Dá pra cá. Esse cachorro, ele vai te esperar próximo. Aqui, meus documentos e minha cartão de embarque. Com isso, tá tudo bem? Deixa eu ver se você tem animais. Scanner, não vai enganar coelho? Você tá vendo essa placa? Proibido. Por favor, não tiram ele de mim. Não se preocupar. Tudo vai dar certo. Agora pode entrar. Nossa, que pena. Eu vou chorar. Eu acho que eu tenho ideia. Olá. Olá. E aí? Quem embaixo do chapéu? Não tem ninguém. Mas se vamos colocar um pouquinho de magia, então vai aparecer passaporte e cartão de embarque. Uau, que legal. Tem mais alguma coisa? Hum, tá vazio. Pode entrar, por favor. Agradeço. Que mágico. Então, por favor, entre no avião. Que interessante. Ei, quem que você tá triste? Eu tenho surpresa pra você. Que surpresa? Acho que você vai voar com o seu fofinho, amigão. Um momento. E aqui ele. Uau, como isso é possível? Muito obrigada. Sempre bem-vindo. De ajudar. Seus documentos podem passar. Agradeço. Espere. Olá, Mr. Segurança. Eu tenho algo para seu bebê. Vamos. O que? Cachorro? Em vez de bebê? Como se atreva. Ops, desculpe. Você não vai viajar. Sim, sim. Como você querer. Que isso? O brinquedo eu vou deixar pra mim. Aqui. Minha passagem. Tá tudo bem? Um momento. Não há animais. Bom voo. Obrigada. Espere. Você tem... Porquinho aqui. Não pode entrar com animais no avião. Entendeu? Vai embora da fila. Quase consegui. Como animais não pode. Mas eu tenho um sapinho. Isso eu vou esconder no livro. Ótimo pensamento. Vou colocar a faca. Agora eu vou fazer isso pro meu amigo e vamos pôr juntos. Assim. Ei, cuidado. Me desculpe. Fui sem querer. Olá, meu amiguinho. E aí, gostou da minha ideia? Mas fica aqui pra ninguém te achar. Olá a todos. Aqui é meu ingresso. Ótimo. E agora vamos ver... Ah, sim. Claro. Tá tudo certo. Pode entrar no avião. Bom voo. Uh, eu queria assim. Olá. Bem-vindo ao bordo. Legal. Nossa, consegui. Ups. Tá tudo certo? Sim, claro. E meu sapinho também tá feliz. Pode sair, amiguinho. Você tá de parabéns. O que que é isso? O sapo? Que horrível. Tira isso de mim. Aqui. Por favor. E aí, você tá bem? Olá. O que é isso? Só trouxe papagaio. Não pode. Ele vai ficar com você até seu volta. Como assim? Segurança estúpida. Você viu isso? Com animais não pode. E como podemos ficar com cama-limão? Então, ideia. Ah, já sei. Por favor, documentos. Eu posso ir? Claro. Tudo de bom pra você. Vou colocar aqui coberta. Pronto. Olá. Meu irmão quebrou o pé. Então, ele não consegue andar. Lamento. Por favor, passagens. Ah, sim. Esqueci. Peraí. Deixa eu procurar. Aqui. Oh, que gosso. Nossa. Eu não vou conseguir. Tenho medo. Calma, calma. Ele tá olhando. O que que tá acontecendo? Mostra o que você tem. Calma, leão. É proibido com ele. Ok. Sim, desculpa. Então, não consegue andar? Ah, gostaria de me enganar. Ah, espere. Eu tenho uma regra. Não pode entrar com animais. Droga, eu queria pegar xinxila. Deixa aqui. Vai ficar bem. Isso não conforma. Pode entrar agora. Acabar. Bom voo. Mas eu não quero. Vou ser meu amigo. Querido. Já sei. Vamos tirar esse colete. E... Eu vou fazer... Isso. Que eu estou cega. E preciso tirar outra foto no passaporte. Pronto. Ah, aqui uma menina cega. E... Cachorrinho. Guia. Nossa, eu sou mestre. Cadê? Cadê, vô? Ei, espera. Pra onde você vai? Oh, coitadinha. Ela tá cega. Mostra a sua passagem. Aqui, claro. Ok, deixa eu ver. Deixa eu entender. Ah, sim. É ela. Passaporte e passagem coloquei dentro do bolso. Pode passar. Oh, não. O que é isso? Espera. O que foi aquilo? Ela não é cega? Espere. Não pode ficar assim. Então, pode ir embora do aeroporto. Aqui, nossos documentos. Um segundo. Uau, que legal. Que bonita. Nossa. Garota dos sonhos. Legal. Olá, amigão. Posso passar? Claro, claro. Pode passar. Agradeço. Obrigada. Uau. Finalmente, eu estou aqui. No avião. O que é isso? Que férmose. Ops. Bom, mestre do navio, então posso tirar meus amigos. Uau. Meu Deus. O que é isso? Homsters? Que droga. Eu falei pra você que vocês vão voar comigo. Vão, vão. Eu não trazi. Não. Você também. Documentos estão certos. E o que é isso? Você não sabe nossas regras? Gatinho, não vai. Nenhum animal ao bordo. Como assim? Vão. Ficam aqui, segurando cabeça, não pra baixo. Eu sou fotógrafo. E você? Tá lindo demais. O que é que você tá fazendo? Ok. Maravilha. Vou tirar a gravata e pronto. Super. Três, dois, um. Vamos lá. Ah, que fleche. E agora é preciso colocar a gatinha na bolsa da máquina fotográfica. Não se preocupe, meu querido. Não vou deixar você aqui. Ótimo. Assim. Isso pra você. Tchau. Vamos, se apressa. Precisamos decolar. Eu consegui. Você tá aqui, bebê. Que felicidade. Parabéns. Com o primeiro voo. Olha que bonito. Finalmente eu consigo enxergar. O quê? Não tem gatinho? Você quer me enganar? Pare. Ah, tá bom. Nós vamos trazer souvenirs pra você.